No meio dele, a polícia encontrou comprovante de pagamento de cartão de crédito de um restaurante japonês. O local tinha sido furtado durante a madrugada. Na hora de receber de volta o que pensou ter perdido, o dono do restaurante agradeceu a honestidade do morador de rua. O dinheiro te recupera agora, essa dádia de Deus que tem dado para ele, sem comentário, mas é assim. Rejaniel e a esposa, que se sustentam catando papelão nas ruas, disseram que em nenhum momento pensaram em ficar com o dinheiro. E eu parei mais para pensar o que a minha mãe falou para mim. Nunca rouba nada que a dos outros.